Face ao silêncio do presidente egípcio, foi o primeiro-ministro Ahmed Shafiq que surgiu hoje na televisão pública para pedir desculpas pelos incidentes dos últimos dias. Num discurso ao país, o chefe do Estado anunciou a abertura de um inquérito à violência protagonizada nos últimos dias no Cairo por grupos de apoiantes de Mubarak. Os manifestantes da Praça Tahir acusam as forças de segurança de estarem por detrás dos ataques levados a cabo por polícias à paisana com armas brancas e armas de fogo. Poucas horas depois, o procurador-geral egípcio ordenava o congelamento dos bens de seis ex-ministros de Mubarak, entre os quais o antigo responsável do interior, que estão agora impedidos de sair do país.